Vamos dar sequência, vamos agora para a questão número 5, questão muito interessante aí, que aí sim fala de herança, tá? Olha só, direito de herança. Falecendo uma pessoa cuja herança monta 12 milhões de reais, a herança monta 12 milhões de reais, sem descendentes, sem ascendentes, então não tem filhos e não tem pais, não tem avós, a pessoa está sozinha. Deixou 12 milha aí, 12 milhões, não tem filhos, descendentes, netos, nem ascendentes. Não tem cônjuge também, não tem nada, certo? Mas que possuía 5 irmãos, calma lá, possuía 5 irmãos, sendo pré-morto um deles, sendo pré-morto um deles, então tinha 5 irmãos, um deles nasceu morto, então ficaram 4, certo? Presta atenção, essa pessoa faleceu, não tinha pais, avós, nem filhos, nem netos, mas tinha 5 irmãos, um deles é morto, ok? Um desses irmãos é morto, mas deixou a mãe viva, ok? Tinha 5 irmãos, um deles pré-morto deixando a mãe viva. Só que essa mãe não era a mãe do hereditano, não era a mãe do cara que morreu que tinha 12 milhões. Vai ver na historinha para você não cair em nenhuma pegadinha, beleza? O cara tinha 12 milhões, não tinha filhos, netos, nem pais, nem avós, nem avós. Tinha 5 irmãos. Só que um desses 5 irmãos que ele tinha, presta atenção, um desses 5 irmãos, ele é pré-morto, eu entendo aqui por ter nascido, nasceu morto, pré-morto. Só que a mãe ela viva. O que significa? Significa que a mãe desse bebê, desse que morreu, ela teve esse bebê que morreu com o pai do falecido, que deixou 12 milhões, entendeu isso? Então ele tinha 4 irmãos bilaterais, presta atenção nisso, tinha 4 irmãos bilaterais, olha só, 4 irmãos bilaterais, pai e mãe, certo? Um irmão que está morto, só que esse irmão morto é um irmão unilateral, que só tem o mesmo pai que ele, e a mãe é outra, que não é a mãe dele, que não era a mãe do hereditano, a mãe não é a mãe do falecido, que deixou os 12 milhões. Ela teve um filho com o pai do falecido, só que esse filho nasceu morto, ok? Está morto. A mãe está viva, só que não é a mãe dele. Então o cara que morreu, ele tem quantos irmãos? Ele tem 5. Um morreu, nasceu pré-morto, a mãe está viva, só que ele morreu. Então ficou quantos vivos? 4. Tem 4 vivos. Entendeu até aqui? Entenda até aqui. Volta o vídeo e entenda até aqui. Continuando a novelinha, a historinha. O que acontece agora? É o seguinte. Dois irmãos bilaterais desses 4 aqui, é 5, mas um morreu. Certo? Que deixou a mãe viva. Então tem 4. Sobrou 4. Dos que sobraram estão vivos, tá? Dois irmãos bilaterais e dois unilaterais. Então vamos lá. Um tinha 5, um morreu. Então 4. Dos 4 que sobraram, tem dois irmãos bilaterais, mesmo pai, mesma mãe que o falecido, que deixou 12 milhões. Beleza? E dois unilaterais, que pode ser o quê? Ou mesma mãe ou mesmo pai, que o falecido, mas não é mesmo pai e mesma mãe. Mesmo pai e mesma mãe, só tem dois irmãos, são bilaterais. Tá? Os outros dois irmãos são unilaterais. Ou é o mesmo pai ou é a mesma mãe. Entendeu? Então os 4 que estão vivos, dois, mesmo pai e mesma mãe. E dois, ou mesmo pai ou mesma mãe. Suave? Tranquilo. Sendo que um, sendo um desses unilaterais, um desses unilaterais aqui, que é ou mesmo pai ou mesma mãe, já falecido, mas deixou dois filhos. Tá beleza? A pergunta do problema é bem simples. Cada irmão e os sobrinhos, enfim, vão receber o quê? Bom, vamos pensar. Qual que é a regra de regência aqui, a norma de regência que resolve esse problema? É o 1841. Tá aqui. É o 1841. Do Código Civil, veja bem. Olha, 1841. Leia com carinho. Tá? O 1841 fala assim. Concorrendo a herança do falecido, irmãos bilaterais e irmãos unilaterais, cada um destes, dos unilaterais, herdará metade do que cada um daqueles herdar, do que os bilaterais herdarem. Então, cada um dos unilaterais vai herdar metade, aquele que tem, portanto, ou mesmo pai ou mesma mãe do falecido, vai herdar metade, cada irmão desse vai herdar metade do que os irmãos que são irmãos, filhos e mesmo pai e mesma mãe do falecido. Entendeu? Tá? Então, o que acontece nesse probleminha aqui, ó? É o seguinte, muito interessante a questão, tá? De dar nó na cabeça, né? O cara morreu, né? Deixou 12 milhões, não tem pais, não tem neto, não tem pai, mãe, não tem filho, filha, neto, neta, bisavô, bisavô. Não tem ascendente, nem descendente, nem cônjuge. Entendeu? Tinha cinco irmãos. Vamos lá, então. Vamos analisar. Esse pré-morto aqui, ele tinha direito? Ele tinha direito, mas ele tá morto. Acessou a existência civil dele, certo? Então, tá morto. Então, vai sobrar quatro. Esse pré-morto, a mãe dele tem direito? A mãe viva, a mãe viva. A mãe viva, ela tem direito a qualquer tipo de fração de valor da herança desse cara que faleceu? Não, por quê? Porque ela não era mãe do hereditando. Se ela fosse mãe, sim, ela teria direito. Entende? Ela teria direito. Por que ela teria direito? Porque é o que diz o 1845, olha aqui, o 1845 do Código Civil. São herdeiros necessários os descendentes, filhos, netos, ascendentes, pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavô e o cônjuge. Então, os herdeiros necessários são pai, mãe e sobe, avô, filhos, netos e bisnetos. Pra cima e pra baixo na linha reta. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.